Ele tá nervoso. Ai, pera! Vai, mãozinha! Se der pra rua, eu me queimo com o outro. Se der pra outra, eu me queimo com o outro. Se der pra outra, eu me queimo com a outra. Tá legal. Ai, Arthur, bora! Vai pra quem? Vai pra quem? Vai pra quem? Ai, Arthur! Pra sua mãe e o seu pai, né? Não, não! Nem pai, nem mãe. Nem pai, nem mãe. Nem pai, nem mãe, nem amor. Bora! Bordo! Eu prometo nunca mais errar nos vídeos. Eita! Achei a não fazer, o redondo é... Júlia! 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 Vitora, né? 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 E aí